A primeira árvore solar foi inaugurada no campus Goiânia do Instituto Federal de Goiás. A palmeira metálica mede 11 metros. É feita com uma estrutura tubular e 10 folhas com painéis que absorvem a luz solar para gerarem energia. O que representa uma economia de 300 kW por mês. O equivalente ao consumo médio de duas famílias com cerca de quatro pessoas. Nós temos um painel, que é uma placa, e essa placa, eletronicamente, tem a capacidade de absorver a radiação luminosa do sol, ou seja, a radiação solar, e converter isso em energia elétrica. A árvore faz parte do projeto de eficiência energética em instituições de ensino superior realizado pela Enel. A ação ainda prevê a instalação de usinas fotovoltaicas que geram energia através da radiação solar. Troca do sistema de iluminação dos campos, monitoramento e gestão de energia, além de ações de pesquisa. O interessante aqui é que você recupera, você reduz o consumo de energia da universidade, e ao mesmo tempo você cria algo que é o que nos falta nos dias de hoje, que é a ponte entre as pessoas e a ciência. Eu acho que essa é a parte mais bonita. É uma árvore de dez pétalas com placas de energia fotovoltaica. Vão se somar, na verdade, as placas que estão nos telhados. Estamos trocando toda a iluminação para LED, ou seja, a conta da UFG vai baixar da ordem de 80%. Além desta, serão instaladas mais duas árvores. No campus Itumbiária do UFG e no campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. Foram destinados 18 milhões de reais para o projeto, que visa a redução de gastos com energia e a sustentabilidade. Em tempos de conta de luz alta, gerar energia em casa pode ser uma solução. O investimento é alto, mas segundo o professor da UFG, o retorno dos custos investidos chega em até três anos. Alguns sistemas, por exemplo, que geraria essa potência aqui, a relação custo-benefício aí, ela te daria um retorno aí em torno de dois e três anos. A partir do momento que você deixa de consumir a energia da concessionária e passa a ter energia sendo gerada na sua própria residência. O projeto tem previsão de ser concluído neste ano. 50 mil lâmpadas devem ser substituídas em todos os campos, além da instalação de 4 mil placas solares e 37 inversores. Tudo deve resultar na economia de 80% na conta de energia elétrica do UFG. Nós temos como contrapartida a perspectiva de fazer, através dos pesquisadores, trabalhar em projetos de pesquisa e desenvolvimento, atendendo a essa demanda da Enio, nessa parceria que se inicia neste momento. E não só isso, como também uma mudança de mentalidade, de cultura, não só da nossa comunidade acadêmica, estendendo isso também para a comunidade externa.